É no pagode, 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 é no pagode Salto lá na porta que tem medo de uma vida E voltou lá na porta que me levou a pé na rua Sozinho, eu vou ser nessa noite com a tua Salto do dia, amor, chamando-se pra mim Cada volta que tá me abençando, meu coração É no pagode, é no pagode É no pagode, é no pagode Eu e a Maria se divertindo no samba E deixa eu ficar no fundo de amor A boca de graça é compara de te beijar Mas eu tenho alguém que não posso rodar Se eu não saber se a gente vai ter nada Eu não vou se pôr, só rodando de bala Se vai ficar bem cheio, é onde a gente quer chegar Só não pode ir, só não pode se começar É no pagode, é no pagode É no pagode É no pagode É no pagode Quero que você é a barulha do pagode Eu quero previsibilizar que tá me abençando Sempre saia, rodadinha, recoleta da região Toda vez a cobra que tem que abençando A boca de graça é compara de te beijar O que você é a barulha do pagode Eu quero previsibilizar que vai ter nada Eu quero previsibilizar que tá me abençando É no pagode Soe por que você é a barulha do pagode É no pagode É no pagode É no pagode É no pagode É um bagote, é um bagote, é um bagote É um bagote, é um bagote, é um bagote É um bagote, é um bagote É um bagote, é um bagote Muito importante